Só agora é que eu reparei que estou com um ar de adolescente. Olhem para estas borbulhas. Será que esta é por querido que mais acaba? Porra, eu já estou a ir para a velha. Olá pessoas, tudo bem? Quem não a ler? Bem, eu hoje trago-vos mais um livro, como havia de ser. Os meus vídeos só são sobre livros. E hoje trago-vos um livro de capa dura e infantil. Ele é Mary Poppins, de P.L. Travers. Eu sei tão fofo este livro. Não é meu, é do meu irmão. Ele quis ler Mary Poppins e queria nesta edição. E eu, como boa mana que sou, comprei esta edição. E ele acabou por ler. Acabou por emprestar também a amigos. E depois sim, li. Eu já estava com vontade. Já tinha... Comprei o DVD também há pouco tempo. Relativamente pouco tempo. E vi-o. Fiz a ageneira de ver primeiro o filme. E depois ler o livro. Nota-se. Confesso que nota-se grandes diferenças. Mas já lá vamos. Jane e Michael são duas crianças que fazem vida negra às amas que por lá passam. Até o dia que chega Mary Poppins. Eles apaixonam-se por ela a partir do momento em que ela sobe as escadas. Ao contrário. No corrimão ela sobe para cima. No corrimão eles ficam fãs de Mary Poppins. Mas Mary Poppins diz logo de início que... Como é que é dita a frase? Agora, a única preocupação deles é que ela não parta. Pois Mary Poppins apenas prometeu ficar até que os ventos mudem de direção. É isso. Eles fizeram tanta vida negra às tantas amas que quando chega Mary Poppins eles não querem ficar com ela para sempre. E eles já sabem porque Mary Poppins deixa isso bem saliente. Eu um dia vou-me embora e vocês têm que estar preparados para isso. Mas eles não querem saber. Eles fazem a sua vidinha. Eles descobrem. Eles... Acho bonita a história entre Mary Poppins e os irmãos Michael e Jane. Sim, Michael e Jane. E é um livro cheio de histórias, magia. Muito bem contado. Muito para a época que era muito bem escrito. A autora... Eu acho que a autora conseguiu dar um ar sério à coisa. Mas também ar brincalhão. Há uma personagem que é séria. Que é Mary Poppins. E depois temos o lado brincalhão das crianças. Eu percebo como é que o senhor da Walt Disney se apaixonou pela história. Eu acho que é impossível não nos apaixonarmos pela história. Isto não é um livro, como é que eu quero dizer, certinho. Isto tem vários contos. Sabem, vocês já são apresentados e depois há histórias todos os dias. Que acontecem com o Mary Poppins e com o Michael e com a Jane. E cheios de magia. E há personagens que não existem no livro. Não existem no livro, mas existem no filme. Não esperem cantorias aqui. Porque não as vão ver. Mas vão ficar tipo... Olha aquele capítulo daquela música. E vocês vão ficar com aquela música na cabeça. Se vocês já ouviram o filme e não leram o livro. A personagem Mary Poppins mostra-se muito fria ao início. Mostra-se muito responsável para o cargo. Mas ela também é brincalhona. É engraçado como ela, através da magia, tenta ensinar às crianças como ser responsável. Como respeitar os outros. E ensina-os a crescer de uma maneira indireta. Através da magia e através daquelas coisas que ela faz. Mas sempre ela com ar rígido. Estão a ver? Com ar de... Eu sou a ama e eu não estou aqui para brincar. E é muito engraçado vermos isso num livro. E percebo porque é que o senhor do Walt Disney agarrou ele. Confesso que... Porque é uma história amorosa. Apesar do fim. Vocês já sabem que a Mary Poppins se vai embora. Que isso... A partir de toda a gente... É impossível que não ficarmos com essa ideia. Porque ela própria afirma. Eu vou-me embora. Estejam-se antes disso. E é muito engraçado. Eu gostei mesmo do livro. Como eu disse. Cada capítulo é uma história. Vão conhecer várias personagens. Que aqui estão no livro. Mas não estão no filme. E algumas estão no filme. Não estão no livro. Mas precisavam de ser criadas. A sério. Walt Disney e os argumentistas agarraram numa ideia engraçada. Viraram aquilo pernas para o ar. E deram um tom mais brincalhão ao filme. Ao livro. Apesar deste também ser engraçado. Mas o filme... São coisas diferentes. Estão a ver? Tem abordagens diferentes. Tem música. Mas... Eu tenho que dizer uma coisa. Agora passando já para o filme. Foi uma ideia de gênio escolherem Julie Andrews para o papel de Mary Poppitt. Porque ela tem aquele ar de matreira. Mas muito séria. Certinha. Estão a ver? Vocês podem brincar. Mas levem as coisas a sério. É muito engraçado ver a interação dela com os miúdos. E... No filme. E ver este livro. Estão a ver? Este livro. No ecrã. Assim, todo cheio de cor. E assim... Eu notei que algumas partes do livro... Como é dizer? No filme é tudo floreado. E no livro não é assim tanto. Acho que Mary Poppitt é uma pessoa assim... Fria. Estão a ver que não... Parece que não teve um passado muito fácil. Outra coisa que acontece no filme que não acontece no livro é que os pais ganham destaque. Não se vê muito a mãe das crianças. Enquanto no filme é uma feminista. Defensora dos direitos. Das mulheres. Estão sempre a vê-la. Estou... Uhul! Estou sempre aos pelinhos. E toda animada. E toda... Vamos para a manifestação. Toda lutadora. E no livro é uma personagem que não tem grande destaque. Já o pai é a mesma coisa. O pai aqui é um personagem fraco. Mas está lá. Mas acho que é por isso mesmo que... Não é um personagem fraco. É um personagem que não tem grande destaque. Pela distância que ele tem com as crianças. Estão a perceber? E no filme eles no fim dão ali uma reviravolta que não acontece no livro. O que não acho mal. Porque vocês sabem. Filme da Disney. Tem que ter um final feliz. E aqui no caso da Mary Poppins não. Mas pronto. Tirando isso. Tá. Eu queria acrescentar uma coisa. Que é impossível não falar-se dela. Que é sobre o filme de A Procura de Mr. Banks. Vocês já sabem. Eu... Por isso estupidez minha ou não. Eu vi primeiro esse filme. Depois vi Mary Poppins. E depois é que eu me agarrei ao livro. E confesso que se tivesse sido primeiro visto o Mary Poppins. Ou lido. Eu se calhar tinha uma visão de uma coisa. E eu iria sair triste. E assim eu já fui preparada para o que eu ia. Já sabia a história por trás do Mary Poppins. Já sei quem é a Mary Poppins da vida real. E o que é que a autora passou. Como eu disse. A autora passou um mau bocado. E aquilo marcou-lhe. E ela utilizou a escrita talvez por refúgio. Ou por escrever uma história que queria que fosse verdade. O Walt Disney tem uma capacidade de persuasão. De meter inveja. Usou ali termos de... Persuasivos. Usou ali fortes argumentos. E caso não saibam a autora. Odeia a autora do livro. Odeia vermelho. E aparece muitas vezes a cor vermelha no filme. E aparece também na capa. Ela não gosta de dançar nem de cantar. E o filme tem cantorias. E muita dança. E eu acho engraçado como é que a autora também se deixou envolver pelo mundo da magia. Como é que um adulto se envolve ainda com o mundo Disney. E o filme tem uma forte... É forte nesse aspecto. Estão a perceber? De nós podemos crescer. Mas podemos continuar a gostar do mundo Disney. E nos encantar. Porque é impossível não vermos... Por exemplo, o último filme da Disney que eu vi foi à procura de Dory. E é impossível no fim não largarmos aquela lágrimazinha. O conselho que eu vos dou é. Caso ainda não tenham visto nada. De Mary Poppins. Leiam primeiro... Está focado? Leiam primeiro o livro. É o conceito que eu vos dou. Depois vejam o filme. Mary Poppins. E só depois Mr. Banks. Porque vão perceber porque é que a história foi criada. Vão perceber porque é que o filme foi feito assim. Uma coisa engraçada. É que não há procura de Mr. Banks. Nós vemos um lado triste da autora. Não é? E o que o filme nos quer mostrar é que... Por muito infeliz que uma pessoa tenha sido... Tenho também direito ao seu final feliz. Tal como Mr. Banks tem. Ninguém merece ser infeliz a vida toda. E ela... Ela... Eu gosto da parte final. Desculpem. É um spoiler. Em que a autora do livro está a ver o filme. E no fim solta aquela lágrimazinha. E sente aquele sentimento de missão cumprida. Eu consegui levar a minha mensagem a todas as crianças do mundo. É um filme bonito. É um livro extremamente amoroso. Que dá vontade de querer ler e reler as vezes que forem necessárias. Mesmo já sendo adulta. Eu confesso que tive vontade de entrar lá para dentro. E conhecer a própria Mary Popp. Eu quero acabar de... Este vídeo a dizer que... Nós podemos ser sempre crianças. Em qualquer idade. Em qualquer situação. Devemos sempre sorrir perante as dificuldades. Que é o que este livro nos mostra. Que apesar das coisas não estarem bem. Nós podemos continuar a sorrir. Não podemos ir abaixo. A mensagem tem que estar sempre positiva. E... Eu espero que leiam um livro. E que sintam mesmo que eu senti. Porque... É um livro que aquece o coração. É um livro que deixa qualquer pessoa... Enaltecida. E o meu irmão também sentiu o mesmo. E o Inês também disse que gostou do livro. E eu espero que tenham gostado mesmo. Não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram o livro. Se estão a planear ler Mary Poppins. Se ainda não o fizeram. Leiam. E depois vejam o filme. E depois vejam A Procura de Mr. Banks. E eu agora estou aqui à espera do livro. De comprar o livro. Porque também há a parte de hoje. O Regresso de Mary Poppins. E quero muito ver o filme. Quero saber se a atriz escolhida consegue superar Julie Andrews. Eu acredito que ela esteja ao mesmo nível. Porque ela é uma grande atriz também. A Emily Blunt. Por isso... Espero que tenham gostado. E... Até à próxima. E aí Eu espero que tenham gostado. Obrigado.